E aí moçada, tudo bom com vocês? Como é que tá aí o final de semana? Isaías por cá, subindo aqui a serra aqui de Paraíso, ó Na frente ali tem a... Portal de bem-vindas, de... Portal dando bem-vindas aí a cidade de Paraíso, Tocatins, BR 153 É o que liga Aqui, moçada, subindo devagarzinho aqui devagar, ó Tempo aí de muita chuva, tem uma estiada aí, graças a Deus Muita chuva e buraco, não, 5, 3 Me enviaram aí recentemente aí umas... Umas imagens, dá uns 5, 3 aí pro lado do Goiás Tem que tá mais feito aqui pra cá, Tocatins Tamo aqui, moçada, entrando no Paraíso Alguém aí conhece aí essa cidade de Paraíso do Tocatins Aqui próxima a capital da rotatória E aí os buraquinhos tá por cá Até atravessar o tal do Paraíso aí Tem um tal de sobe caixa, desce caixa e o couro come Tamo por cá, passando perto aqui dos pés de manga Passando aqui perto da... Ali na frente ali a Polícia Rodoviária Federal E mais buraco, tome buraco Vendo esses pés de manga aí Eu lembrei de uma vez eu tava numa empresa aí Aí eu fui passar lá perto de Guaraí Na entrada ali de Guaraí Ali onde tem ali, acho que é o quartel da Polícia Militar Tinha uns pés de manga lá, acho que ainda tem até hoje E eu vi umas mangas bonitas Diga, vou parar ali pra arrancar umas mangas na beira da pista E os outros pés tava tudo pelado De manga, não tinha manga né Mas tinha um lá que tava cheinho Subindo aqui nos quebra-mola Que tornou o osteleito aqui O 1933 Toquinho, rapaz, é duro Entrelado aí na Carretinha em dois eixos Então moçada aí, continuando a história E tô lá, passando lá e vi o pé de manga lá Carregado Aí diga, vou parar aí pra derrubar umas mangas né Aí parei, voltei Aí tinha uns velhinhos lá na porta Lá Guaraí, é uma cidade pequena aí Alguém conhece Guaraí aí Deixa aí nos comentários O buraco que tá feio até dentro aqui Do galpão da Polícia Que tem buraco, tem um livro E os velhinhos viam descendo e já começaram a rir né Comentaram um com o outro e tal Diga, ó, que velhinho simpático e tal Geralmente, eu achei que eles fossem falar Ah, não joga pedra aí não Não futuca as mangas e tal Que tipo de coisa Velhinho tudo Olharam um pro outro e mostraram sorrir Um casal de idosos Aí eu tô lá E nessa época A gente viajava com um parceiro Aí eu e meu parceiro Aí nós começou a derrubar umas mangas lá Menino, não foi nada não Maribondo Tinha maribondo Oh, não conseguiu pegar nenhuma manga Quando a gente cutucou as mangas Desceu Parece que eu Pra cada manga tinha uma caixa de maribondo Mas pensa aí Na minha cabeça E eu saí correndo Lá do caminhão E os velhos sorrindo Diga, ah, velho malado Gosta de ver o mal feito Rapaz, mas a cabeça Passava a mão assim Oh, na cabeça Parece que tinha Parece que tinha Passado Por baixo De uma tempestade De pedra Rapaz Cada catombo Na cabeça Cada Oh, buraco Esse bate aqui Chega arrebenta o rinho Isso aí, moçada Pois então Aí é por isso que eu fui entender Por que eu fico Pé de manga Esse buraco Tem que eu desviar Puf Bateu lá no Então, moçada Aí eu fui entender Por que o pé de manga Era Tinha muita manga Porque eu conseguia Arcar a manga lá É os primeiros Pézinhos de manga Logo na entrada Do Guaraí Ali É, antes de chegar No posto Que tem um posto De combustível À esquerda Esse pé de manga Lá aqui Vixe, moçada Olha aí Rapaz, paraíso Sua benção De Deus Que misericórdia Senhor Tá interditado Ali Vamos por dentro Da cidade E a galera Do cimento Aí na frente Vamos simbora Moçada Subindo aqui Na maciota Devagarzinho Paraíso Para que moçada Eu vou Fazer um videozinho Mais rápido Para mostrar para vocês Como é que está Dentro da cidade Paraíso Olha o tamanho Do buraco Ali X aqui da meia fundo E agora José Devagarzinho É muito buraco Moçada Você está doido Tem muito caminhão Pesado rodando Mas eu penso Que qualidade Do asfalto Né lá Essas coisas Ali para trás O asfalto Estava até bom Esse trecho Aqui que eu rodo Estou rodando Agora Só de paraíso Para Só de palmas Para Grupir Trabalhando Em praticamente Um terreiro De casa Graças a Deus Passando mais tempo Com a família Aqui de família Mas eu que tenho Aí uma Bebê Mocinha De sete anos Isabela Isabela Cuidar mais Da família Opa Moçada Mas Parar A gente Parar Nessa subidinha É um saco Até você voltar Baixar a caixa E tal É Aqui tem aquele Procedimento Carro é manual Tem que Vai lá Parou Bota a primeirinha Segunda Reduzida E vamos Simbora E vai Aja joelho Eu que levei Uma queda De moto Em 2005 O joelho Saiu Do lugar E aí Vira e mexe Dá uma dozinha Aqui é Marginalzinha De paraíso Cidade de paraíso Tocantins Tem muitas oficinas Tem que ir para Oficina autopeça Simbora Moçada E o ronco Do Costela Costelation Dezenove 253 E o trânsito Está liberado No sentido Contrário Sentido Sul Sentido Para quem está Descendo Corupi Goiânia Quem está Seguindo Sentido Belém Tudo bloqueado Dentro Paraíso Cidade pacata De paraíso Do tocantins E a mulona Do lado Direito Flaca Inflamável Inflamável Olha aí Olha a buraqueira O celular Parece que deu Uma abaixadinha Eu fico Ele ali No parabrisa Mas ele deu Vai tremer Tanto buraco Ele Baixou um pouquinho Aqui é um viadutozinho Tem que tomar cuidado Porque Se a gente Chega e entra Na frente Quem está subindo Tem que parar Ainda mais nesse Buraqueiro Aqui Isso é um saco Paraíso Tem alguém De paraíso Aí Dá um grito Vamos porcar Aqui atrás Desses Caminhão Do cimento Galera Do cimento 26 metros Tem um tempo Que eu trabalhei Com 25 metros 26 metros Não gostei muito Não Porque Para nós Aqui Que é Pista simples Aí O pessoal Não tem Paciência De Esperar A fila Não Eu não gostei Muito De trabalhar Com 26 metros Porque Principalmente Para a nossa região Aqui Onde é a região De pista Simples Que aí Você só roda De seis Às seis Aí de repente A gente Ia para um local Onde não conhecia Aí você ficava Naquela expectativa De quatro e meia Para frente Você já ia procurar Lugar para parar E dependendo do local E dependendo do local Você chegava Já estava cheio Então você tinha que parar Aí a partir De Quatro A partir de quatro e meia Da tarde Já tinha que Encaçar Lugar para parar E mais buraco Ali na frente O senhorzinho Ele está querendo Passar ali Parar aqui Para Para passar Porque a fila Ele está grande Senão ele vai passar O dia Bora meu tio Para passar Deixar ele passar E ajudar o próximo Dá na moçada Isso aí Bora Esperar ele passar E sair De perto do caminhão Para eu mexer O caminhão do lugar Vai que o Caboclo Dá uma escorregada Simbora moçada Mas quebra-mola Então Igual eu estava falando 26 metros Eu não gostei não Eu pensei Que a gente ganhava Eu pensei Que a gente ganhava Dinheiro De quanto maior O caminhão Deve ganhar mais Deve ganhar nada Moçada Ele está doido Só ilusão Aí eu Tinha aquela preocupação De rodar de 6 às 6 A partir das 4 e meia Da tarde No máximo 5 horas Eu já tinha que estar parando Ainda mais que era Velocidade controlada De 75 km por hora Para carregar o combustível 75 km por hora Você vai rodar aí Uma hora Você está fazendo A faixa aí De 50 km por hora Entende É aquele negócio Quebra-mola O buraco E aí Acabava que Se eu tinha um poste Vamos supor 70, 80 km Esperar as minas Também passar aqui Só parece que está vindo Do colégio Tem aula É não Colégio não Eita Não Dá vontade De chegar em casa Aí moçada Aí moçada Quando Dava 5 horas Você já tinha que Procurar Locava para parar Porque se tivesse Um posto aí A 50, 60 km Você já chegava na marra Você já chegava na marra E aí a fiscalização A polícia A gente pegou E depois das 6 Aí toma em caneta Olha como é que está aqui A moçada Bota no pedra Bota pedra Deixamos os carros Para compactar Passar por cima Então eu não gostei Por isso moçada Gostei tal do Do 26 metros Não 25 metros Não Porque você só anda com medo Daquele negócio De ai Ai Deu O horário Já tem que parar Tem o tempo também Da restrição Veículo acima De 18 metros E 60 Tem que Uma restrição No roda Aí eu Percebi Que eu estava ficando Muito tempo parado Aí eu digo Ah, isso não rola não Para caçar outra coisa Mas tem aquela Para mim Aquela dificuldade De achar local Para você encostar Uma vez eu encostei Lá No posto Lá em Que foi Eu estava vindo Do Nordeste Ali no posto Ali no No Chupi-piri-piri Quando eu encostei Nossa, mas deu dificuldade Para manobrar Quando eu estou Alinhando Arrumando o caminhão Estou alinhando O dono do posto Chegou Ele falou Que era dono Vocês eram donos Vocês eram gerentes Aí ele me tirou De dentro do posto Falou Que eu tinha que sair Porque o caminhão Era muito grande E vocês estragam O nosso piso Aqui e tal E vocês manobram Esse caminhão Aí Vocês vão Arrancando Aí os blocos Aí Realmente O caminhão Estava pesado Mesmo E aí Como é que eu faço Já Praticamente escuro Pista simples Aí eu tive que encostar O caminhão De inflamável Do lado Do rapaz Estava Arçando Espetinho E essa corrente E essa corrente Galera Que faz Manutenção Aí Corrente Tratou Essas coisas Pois é Então Aí o cara Me tirou De dentro do posto Falou Não 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 Pode ir Lá Para fora Eu falei Rapaz Esse horário Eu vou Para onde Agora Não pode Rodar mais Não Bota Lá Fora Bota Lá Fora Bota Lá Fora Aí eu Saí Beirando a Vista Dentro da Cidade Aí Eu Não 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 Tem Alguém Da Cidade É Piripiri Mesmo E aí Logo Que entra Vê Ouvindo De Fortaleza Logo Que entra Ali Tem O trevo E logo Tem O posto Já Fui Parado No Primeiro Posto Não Conhecia O rapaz Esperou Manobrado Porque Manobrei Ele Foi Lá E Me Tirou Não Sei Se Ele Esperou Se Quando Ele Foi Ver Eu Já Tava Manobrando Já Tava Praticamente Parado O caminhão Ainda Tava Funcionando Ele Mandou Tirar O caminhão Peguei Tive Que Sair Aí Coloquei Lá Beirando Lá O Rapaz Assando Lá Uns Espeitinhos Lá Pessoal Que Assar Espeitinhos Beirando Na Vista Parei Logo Na Frente Agora Imagina Caminhão De Combustível Parando Do Lado Do Lado Do Tal Do Espeto É Antigamente Eu fico Pensando Assim Antigamente Era Muito Bom A Vida Na Estrada Olha Só Essa Burakeira Eu Como Estou Com LS Perguntaram Para Mim No Vídeo O Que Era Um LS É Caminhão Que Só Tem Uma Só O Cavalinho Que Significa Long Sight Alguma Coisa Inglês Né Veículo Longo Né Então Almoçada De Primeira Era Legal Ser Motorista Eu Comecei A Me Interessar Por Caminhão Por Causa Do Meu Irmão Né Carregava Muito Puxava Muito Mercadoria De Imperatriz Maranhão Na Minha Cidade A Araguatins Aí Eu Gostava Né E Era Legal Todo Local Que Você Chegava Você Parava Entendeu Ninguém Te Pedia Pra Sair Do Posto Entendeu Os Banhos Era De Graça Né Hoje Em Dia Você Encosta Aí É O Cara Te Cobra Né A Estadia Te Cobra Aí É Pra Você Pernoitar Te Cobra O Banho Eu Tava Lá Em Lá No Juazeiro Da Bahia Eu Achei Interessante É Muita Malandragem Né Galera Tipo Assim É Tipo Eu Penso Que É Tipo Mas Estorqui Né A Gente Né O Cara Viu Encostando No Caminhão Tava Aguardando Pra Descarregar Lá Em Juazeiro Na Bahia Ali Pé Petrolina Ali Juazeiro De um Lado Petrolina Do Outro Tô Lá Aguardando Descarregar Na Petrobras Encostei No Posto Não Deu Pra Descarregar Né Cheguei Lá Não Dava Descarregar O Caminhão Aí Eu Voltei Pro Posto Caçado Acaba Tomar Vão E Tal Que Era Tinha Umas Parraquinhas Lá Que Vende Comida Só Que Rapaz Estava Fechado Aí Eu Peguei Fui Lá Pro Posto Cheguei Lá Encostei Lá No Posto Alagado Estava Chovendo Bastante E Aí O Cara Pegou E Manobrei Desci Jantei Tomei Banho E Aí Fui Dormir Né Umas 8 Hora Fui Dormir Quando Estou Dormindo Já O Cara Bateu Na Porta Bateu Na Porta Pensei Que Que É Mas Você Já Fica Assustado Né Que Você Tá Com Caminho De Combustível O Assim Pela Janelinha Eu Vi Que Eu Vi Os Caram Informizados Né E De Guarda Do Posto Peguei Abri A Porta Ele É Parcente Sabe Como É Né Pai Aquela Gira Lá Do Baiano Sabe Como Que É Né Pai É Sabe Como É O Esquema Aqui Né Falei Não Sei Não É Porque A Segurança Aqui E Tem Que Contribuir Né Falei Quanto Que É A Contribuição Foi R$ 25 Foi R$ 30 Aí Falei Ah Mas Aí Você Já Tá Incluso Banho Né De Por Que Que Falou Antes Né Que Eu Já Fui Lá Paguei 5 Conto No Banho Foi 7 Não Lembro Foi R$ 7 No Banho E Ainda Mais A R$ 25 A Para Pernoitar Com Caminhão Né Então Galera Hoje Em Dia Cara Eu Fico Assim Eu Sinceramente Continuo Na Profissão Porque É Pra Eu Parar Agora E Estudar E Até Chegar Ganhar O Que Eu Estou Ganhando No Caminhão Vai Demorar Um Pouco Né Nem Sei Se Eu Consigo Voltar Estudar E Tal E Sem Falar Que Hoje Eu Não Posso Mais Parar E Voltar Estudar Né Tem Minha Família Né Pra Sustentar E Tal Mas Eu Vejo Que Cada Dia Que Passa É Só Piora Pro Tal Do Caminhoneiro A Gente Sai De Casa Não Sabe Se Voltam Né Porque É Até Os Roubos Parou Um Pouco Né Existe Ali Muito Furto E Tal Aquela Coisa Toda Mas Eu Vejo Que Existe Um Certo Modismo Aí Influenciando Eu Acho Que Uma Maneira De Influenciar A Moçada Mais Jovem A Seguir Aí A Carreira Porque A Carreira De Transporte Né Se Tornar Motorista Aí Porque Eu Acho Que Tá Muito Em Falta Eu Vejo Antes Pra A Gente Conseguir Aí Tava Muito Difícil Hoje É Rotatividade Rotatividade Motorista É Porque É Empresa Que Não Valoriza O Profissional Cara Te Trata Igual Uma Máquina Entendeu É Te Bota Na Estrada Aí Você Tem Que Rodar E Bota Pra Gerar Bota Pra Gerar Não Tem Aquela Paradinha Lá Desse Jeito E Bota Pra Gerar Bota Pra Gerar E E Aí Galera É Enquanto O Patrão Tá Dormindo Lá De Boa Né Você Tá Aí Arriscando A Vida Aí Rodando De Noite Aí Né Pra Ver Se Sobra Alguma Coisinha Acaba Não Sobrando Nada E Sem Falar Na É No Que Você Desenvolve Né Pressão Alta É Tanta Coisa Se Alimenta Mal Come Mal Fica Longe Da Família E Ainda Tem Aquele Negócio Que Eu Te Falei Você Chega No Posto Tem Que Pagar Tudo Entendeu Aí Paga E Leva Nota Pro Patrão E Ele Se Vira Lá Mas Não É Fácil Moçada E Agora No Estão Da Pandemia Aí Você Chega No Local O Porque A Gente Pensa Que Ele É Levez Ele É Curto Mas Ele É Muito Inclinado Moçada Esse Direto Tem Caminhão Que Volta Aqui Esses Dias Eu Descendo Quando Fiz Aquela Curva Em Cima Que Vocês Estão Vendo Agora Tinha Uma Nove Eixo Atravessado Meu Deus Deu Trabalho Para Parar Ainda Bem Que Eu Sou Tranquilo Ando Na Maciota Aquele Ditado Não Tenho Intenção De Fazer Chorar Quem Tá Me Esperando Sorrindo É Isso É Moçada Subir Aqui Daqui A pouco Chegando Na Capital Da Rodatória Obrigado Por Ter Acompanhado O Vídeo Obrigado Para Aqueles Que Assistiu O Vídeo Até Agora Fiquem Todos Com Deus Aqueles Que Quiserem Me Incentivar Deixe Seu Deixe Comentário Na Medita Possível A A Estar Colocando Mais Vídeos Semana Passada Eu Quis Postar Mais Um Vídeo Mais Uma Correria Danada E Também Eu Tenho Maior Cuidado De Não Agora Filmar Caminhão Não Filmar Porque Galera É Complicado Nessa Era Digital A